A gravação iniciada. Boa noite a todos, né? Boa noite, Vinícius. Boa noite, professor William. Hoje a gente vai começar aqui mais uma defesa do nosso curso de especialização em sistemas fotovoltaicos. O candidato é o Vinícius Alves Magalhães. O trabalho dele é intitulado Dimensionamento de um Sistema Fotovoltaico com um grid de 8,2 kW pico para a cidade de São Paulo. Já agradeço aí, professor William, pela disponibilidade em revisar o texto do Vinícius. Na primeira parte, o Vinícius vai ter cerca de 20 minutos para fazer sua apresentação. Depois a gente vai aí para os comentários da banca, né? E por último, a deliberação sobre o aceite ou não da sua defesa. Então, já vou passar a palavra para você, Vinícius. Você tem 20 minutos para fazer sua apresentação, tá? Boa apresentação para você. Muito obrigado. Boa noite, novamente, Daiane. Boa noite, William. A defesa aqui é do dimensionamento de um sistema fotovoltaico, né? Um grid de 8,2 kW pico para a cidade de São Paulo. No sumário, aqui temos a análise do local da instalação. Após falaremos um pouco do dimensionamento do sistema, da análise de viabilidade econômica e, por final, das referências bibliográficas. O projeto, ele foi feito para a cidade de São Paulo. É um imóvel onde possui três residências, tá? É uma caixa de medição coletiva onde cada unidade consumidora tem o seu medidor de energia. Como podemos ver aqui, né? Temos as médias de consumo, tanto do imóvel 1, quanto do imóvel 2 e do imóvel 3. O projeto será para o imóvel 1, tá? E a utilização dos créditos para os demais imóveis. Aqui temos a média mensal, a média dia e o consumo anual de cada imóvel, tá? O primeiro imóvel com a média mensal de 265 kW, a média dia 8,8 e o consumo anual 3.186 kWh. Para o imóvel 2, também a mesma coisa, a média mensal 218 kW, hora, a média dia 7,2 e o consumo anual 2.310 kW. Imóvel 3, 426 kWh mês, 14,2 kWh dia e um consumo anual de 5.110 kWh. Ora, a tarifa aqui, né, cobrada pela concessionária, que é a Enel São Paulo, é no valor de 81 centavos o kWh, isso já está incluso os tributos, tá? Assim como o valor da taxa de iluminação pública, a média de R$8,91, e esses valores são referentes ao mês de julho de 2024. Aqui, nesse próximo slide, né, que é a localização do sistema fotovoltaico, é, temos uma, uma, a primeira imagem, a imagem frontal, né, do imóvel, onde vai ser localizada a usina fotovoltaica, é, o imóvel, é um imóvel de três andares, tá, que nem eu comentei anteriormente, são três residências, é, no mesmo local, porém, é, independentes, tá? Na, na foto da direita, é o telhado, que é o telhado, deixa eu só interromper rapidinho, porque eu não sei o que está acontecendo, para os três andares, foi. É, eu acho que a sua internet está um pouco instável, o seu slide está travado no, no slide das tabelas. Ah, tá. Agora, se você consegue olhar um pouquinho, ou melhorar a internet aí, local que você está, não sei. Tá, peraí. Deixa eu voltar novamente aqui, então. E agora, conseguem visualizar, não? Por enquanto, está no slide da tabela, é isso mesmo que você está mostrando? Isso, isso, e agora? Já, já passou para o outro slide? Ainda não. Ah, ele está um pouquinho lento, agora que apareceu para a gente. Ah, tá. Continua, tá. Tenta continuar, se a gente tem que orar, a gente interrompe. Perfeito. Aqui, o próximo slide, né, que está aparecendo, é a localização do sistema fotovoltaico. A figura da esquerda é uma imagem frontal do imóvel, onde será instalada a usina fotovoltaica, tá? É um imóvel de três andares, tá? Com três residências distintas. Abaixo temos as coordenadas geográficas, a latitude e a longitude. A figura da direita é o telhado, tá? É o telhado do imóvel, o telhado compartilhado para as três residências. É um telhado com quatro águas, tá? Aqui temos um próximo slide agora, é referente à análise do efeito de sombreamento e peras, tá? Foi feito um estudo aqui, onde a luz solar do local, temos das oito da manhã até as dezessete, tá? E com a ajuda do aplicativo Estimate, ele calculou uma perda de 10,09%. Devido à geografia e à inclinação dos modos em relação ao ângulo do telhado, eu fiz a medição do ângulo do telhado, tá? Deu 19 graus. E com isso, o Estimate calculou uma perda de 4,5%. Quando eu falo em referente à perda da geografia, porque, na verdade, como eu comentei anteriormente, o telhado possui quatro águas, né? Uma parte delas virada para o norte, né? O espaço, a área virada para o norte, só que, porém, essa área não é suficiente para instalar todos os módulos fotovoltaicos. Então, o lado voltado para o oeste biográfico também será utilizado para a instalação dos demais módulos fotovoltaicos. Então, essa perda está muito relacionada ao fato de os módulos não estarem 100% instalados no lado norte por conta da área, que não comporta todos, tá bom? E também foi calculada uma perda, tá? Nos cabos elétricos, de 0,39%. Fazendo a somatória total, o total de perdas, né, para o projeto, ficou em 14,98%. Porém, eu optei, né, por adotar o fator de perdas de 20%, né? Muito em relação à média, né, dos projetos, a média de perdas entre os projetos dos sistemas fotovoltaicos, tá? Então, eu não fiz o projeto com os 14,98% e arredondei para os 20%, tá? Então, a eficiência do sistema ficou em 80%. O próximo slide agora é referente ao dimensionamento dos módulos fotovoltaicos, tá? Aqui, com a ajuda do aplicativo Estimate também, até analisando pelo site do Crescese, a média de radiança aqui para o local, né, para a cidade de São Paulo, ela é de 4,7 kWh por metro quadrado dia, tá? E o que que acontece? Eu, com isso, né, com isso fiz um consumo médio diário total, né, que é pegando o consumo dia das três residências, o que resultou em 30,2 kWh por dia, tá? E eu optei aqui por usar um módulo da DMGC solar, tá? Que ele tem uma potência nominal de pico de 585 watts, uma área de 2,795 metros quadrados, eficiência de 21%, e a corrente de curto circuito de 13,98 e tensão de circuito aberto de 53,70 volts. Com esses dados do módulo, eu fiz o cálculo, né, da média de energia gerada por uma única unidade, né, que acabou resultando em... Então, cada módulo, ele consegue produzir, né, uma média de 2,206 kWh por dia, né, na verdade, de geração. E com o cálculo aqui, deu mais ou menos uma média de 14 módulos, tá? Mais ou menos 14 módulos. Isso dividindo, né, o consumo médio das três residências pela geração de uma única unidade de cada módulo, tá bom? O próximo slide é em relação ao dimensionamento do inversor, aqui, olhando a ficha técnica do inversor, optei pelo inversor da PHB, que é o modelo PHB 5000DWS, a potência de 5.000 watts, a tensão de saída 220, tensão máxima CC 600 volts, corrente máxima 16 ampere, e número de strings por MPPT, são duas strings e duas MPPT, tá? Olhando a ficha técnica desse módulo, ele, pelo próprio site, né, da PHB, ele comporta... Esse modelo, esse modelo do inversor, ele comporta até 10 módulos por string, tá? E aqui à direita temos a potência total do arranjo, que foi calculado multiplicando os 14 módulos, né, pela potência de cada módulo, resultando em 8,2 kW de pico. A corrente de curto-circuito aqui, eu fiz um cálculo com um pouquinho de sobra, tá? Conforme foi apresentado nas disciplinas, então, eu usei um fator de 1,1, o que resultou em uma corrente de curto-circuito de 15,37 ampere. Na tensão de circuito aberto também, usei um fator de 1,2, né, multipliquei por 7 módulos, porque como o total são de 14 módulos, então, fazer a divisão em 7 módulos por string, né, 7 módulos por string. Então, usei o fator de 1,2 vezes 7 módulos por string, vezes a tensão de circuito aberto de 53,7, o que resultou em uma tensão máxima do inversor de 451 volts. O próximo slide aqui é em relação ao dimensionamento da proteção CC, tá? Como a tensão máxima aqui dos módulos, né, olhando por cada string, 7 vezes 53, que deu 375,9 volts, então, tem como, tem uma opção de mercado, tá, de uma chave seccionadora de 1.000 volts por 32 amperes. A coma corrente máxima de 13,98 amperes, tá, comercialmente também temos o, né, o porta fusível e o fusível de 15 amperes por 1.000 VCC. O DPS também, tá, o DPS de 600 volts por 45 K, que como a tensão máxima de 375, então, comercialmente também, ele atende, tá? O próximo slide. O próximo slide é em relação ao dimensionamento dos cabos CC, tá? Aqui diz um pouco da norma, né, 16612, que quando o lado CC da instalação, ele é protegido, tá, por dispositivo de proteção, a sua corrente nominal, ela deve ser considerada como a corrente de projeto, ou seja, aquela que o cabo deve suportar. Então, como a corrente de projeto, ela, né, segundo a norma, ela vai ser igual à corrente nominal do fusível, que vai ser os 15 amperes, tá? A capacidade de condução de corrente, ela muda de acordo com os cabos instalados, um exemplo aqui, para cabos unipolares encostados um ao outro, instalados ao ao livre, protegidos do sol, uma temperatura de 30 graus, uma corrente de 15 amperes, a retirada da norma, a cessão dos cabos CC, ela deve ser de, no mínimo, 1,5 milímetros quadrados. Esse, por conta da norma tudo, esse cabo de 1,5 milímetro, ele atenderia, tá? Só que, assim, por conta dos cabos que já vêm nos módulos fotovoltaicos, já serem de uma vitola maior, de 4 milímetros, então, nesse caso, foi adotado o padrão de 4 milímetros, tá? Mas em função também, por conta do, dessa vitola que já vem nos módulos fotovoltaicos, tá? Aqui temos o próximo slide, tá? O dimensionamento da proteção CA. Primeiramente, vamos falar do dimensionamento do disjuntor, tá? A corrente do disjuntor, ela tem que ser maior do que a corrente de projeto e menor do que a corrente do cabo, tá? No próximo slide, não está nessa parte aqui, mas a corrente de projeto, ela foi calculada em 22,73 amperes. Então, como a corrente do disjuntor é de 25 amperes, e se formos analisar, né, a corrente de cabo utilizando os 2,5 amperes, não teríamos comercialmente um disjuntor de, no caso, 23 amperes, né? Porque a corrente de 2,5, né, que a corrente de capacidade é 24 amperes, a corrente do projeto que é 22,73, então, teoricamente, teríamos que utilizar um disjuntor de 23 amperes, só que comercialmente não temos no mercado um disjuntor de 23 amperes. Então, nesses casos, prefere-se aumentar a bitola do cabo, tá? Em vez de ser 2,5, colocar um cabo de 4 milímetros, né, que porta até 32 amperes. Como a corrente de projeto foi 22,73, então, comercialmente, entre 22,73, que é a corrente de projeto, e a corrente do cabo, né, de 4 milímetros, que é 32 amperes, comercialmente temos o disjuntor de 25 amperes, tá? E, nesse caso, foi o cálculo que foi feito para a escolha do disjuntor. O dimensionamento do DPS, né, como a tensão de cada fase é 127 volts, então, individualmente, vamos ter aí, no caso, seriam 2 DPS de 175 volts de 20 quilo amperes, tá? Aqui temos alguns comentários em relação ao dimensionamento do cabo CA, né? Como aqui, são três critérios. O critério da seção mínima, né, que determina que os circuitos, exceto de iluminação, os cabos têm que ser de, no mínimo, 2,5, né, 2,5 milímetros. O próximo critério é pela seção mínima, é pela, é a seção mínima pelo critério de capacidade, né, que é de, que é de 2,5 amperes. Então, a corrente de projeto, como eu tinha mencionado no slide anterior, eu peguei a potência, né, que é referente, eu dividi pela, pela tensão de linha, deu 22,73 amperes a corrente de projeto. E o próximo critério é em relação à queda de tensão, que leva, assim, em conta a resistência elétrica do circuito, né, assim como a corrente de projeto. E, nesse caso, por uma queda de tensão máxima de 2%, né, e, como a distância do inversor até o centro de medição, né, 38,72 volts por amperes quilômetros. O dimensionamento, ele leva em consideração a hidrância máxima do cabo, né, que, no caso, é os 38,72 volts. Usando uma tabela do fabricante que cobrei como, o valor da seção nominal do condutor foi calculado em 0,75 milímetros, tá? Esses são 2,75 milímetros. Então, o primeiro, que é a seção mínima, né, de 2,5 milímetros, o outro pelo critério de capacidade de corrente, né, que o 2,5 milímetros ele é até, ele é até os 4,5 milímetros. Oi? Oi? Eu acho que a internet está um pouquinho ruim, se eu puder desligar a sua câmera, acho que vai ajudar um pouquinho. Daiane? Obrigada. Vou desligar a câmera e tá bom. Acho que melhorou? Tá me ouvindo? Tô. Tá. Então, basicamente, é isso, né, que nem eu comentei, que são os três critérios. O primeiro é pela pela seção mínima, né, que, exceto de iluminação, os cabos têm que ser no mínimo de 2,5. O segundo é pela capacidade de corrente, utilizando 2,5, né, temos que a corrente que o de capacidade que a bitola de 2,5 suporta é 24 amperes. A corrente de projeto deu 22,73 amperes. Então, no caso, também atenderia. E o próximo critério é a queda de tensão, onde foi, né, calculado a impedância máxima de 38,72 volts, né, e utilizando esse valor, e utilizando uma tabela do fabricante com cobrecom, o valor da seção nominal do condutor, ele foi calculado em 0,75 milímetros quadrados. Só que, no caso anterior, né, como foi feito o dimensionamento do disjuntor, e tivemos que aumentar a bitola do cabo, né, por conta do, por conta do, comercialmente, não ter o disjuntor de 23 amperes, então optou-se, e nesse caso, vai ser, vai ser utilizado um cabo de 4 milímetros, tá? Aqui temos o próximo slide, é em relação ao aterramento, tá? O sistema de aterramento da usina é do tipo TT, nesse caso, serão usadas três hastes de 2,5 metros, e com uma distância de um metro para cada uma, tá? E elas serão interligadas com cabo de 50 milímetros. O aterramento da usina será interligado à barra de equipotencialização do aterramento por um cabo de cobre de 6 milímetros. O próximo slide, agora, é referente à estrutura de fixação, tá? Nesse primeiro, na primeira figura à esquerda aí, tá? Que podemos ver, são os trilhos, tá? São a fixação dos módulos serão feitos nos trilhos de alumínio, tá? Na figura do meio, são os grampos de fixação, tá? Temos tanto o grampo de fixação intermediário quanto o de fim de linha para o perfil de alumínio, tá? E como o telhado aqui da residência ele é de telha colonial também, no caso, a estrutura de fixação vai ser direta no... Será feita, né? Direta nos caipos de madeiras, né? Que ficam abaixo do telhado e a última figura é à direita e ilustra um pouco como que fica a estrutura de fixação, tá? Agora, o próximo slide é um pouco sobre análise de viabilidade econômica, tá? Percentual de redução do consumo. Temos o custo atualmente, né? Temos o... Foi calculado o custo médio mensal do cliente, tá? Antes da instalação da usina fotovoltaica, né? O custo foi calculado somando os consumos mensais, tá? Das três residências multiplicando pela tarifa da concessionária juntamente com as taxas de iluminação público que resultou em um valor de 763 reais vírgula quatro centavos mês, tá? Também foi calculado, né? A média de geração mensal da usina fotovoltaica, né? pegando os 30 dias multiplicando pelos 14 módulos e pela e pela produção individual de cada módulo, né? Que é 2,206 kilowatts o que resultou uma geração média da usina de 926,5 kilowatts horas. Tendo o custo mensal antes da usina antes da instalação e o cálculo e o cálculo mensal da usina conseguimos calcular o custo mensal do cliente após a instalação da usina fotovoltaica, tá? Que nada mais é do que como as três residências, né? O sistema de fornecimento é bifásico então a taxa mínima é 50 kilowatts para cada residência o que multiplica pela tarifa, né? Pela tarifa da concessionária mais os valores da iluminação pública percebam que o último valor que é o do terceiro imóvel ele está diferente que é 11 ele está a mais do que os outros, né? Que é 11 reais e 7 centavos porque a taxa de iluminação pública aqui na cidade de São Paulo ela também varia de acordo com o consumo de cada unidade consumidora, tá? Quanto mais quanto maior o consumo mais o cliente paga pela taxa de iluminação pública totalizando o custo após a instalação foi calculado 148 reais e 25 centavos tendo todos esses dados foi feito um cálculo, né? De qual seria a redução, né? De qual a porcentagem de redução que a que o cliente no caso teria o que obteve um custo de redução de 80,57% aqui temos a análise de despesas foi feito pelo aplicativo através do aplicativo Estimate onde os módulos mais os inversores tiveram valor de 11.323 reais a parte da engenharia projeto mão de obra montagem foi calculado 6 mil reais assim como os equipamentos extras, né? A parte a parte do a parte dos trilhos da, né? Da parte da estrutura de fixação e demais materiais com um custo total de 19.021,56 centavos aqui também temos uma análise que também que será um complemento da análise de despesas que em 10 anos o inversor ele terá que ser substituído foi calculado um preço de 4.886 reais e 70 centavos tá? O custo de limpeza optamos por um valor de 450 reais por ano com reajuste de 5% assim como o reajuste anual das tarifas em 5% Temos agora o próximo slide é o fluxo de caixa para esse fluxo de caixa aqui foi utilizado uma taxa mínima de atratividade de 9% tá? São 10 anos né? O fluxo de caixa anual para os primeiros 10 anos percebam que a partir do a partir do terceiro ano já temos um saldo positivo tá? E no fluxo descontado já é a partir do a partir do primeiro ano né? a partir do segundo ano na verdade já temos um saldo positivo assim como o saldo descontado também tá? A partir do terceiro ano também já é um saldo positivo e o valor total de uns 10 anos de 38.337 no primeiro ano no primeiro ano temos temos um investimento né? Dos 19.022 reais assim como as outras colunas né? Que diz respeito a produção anual o custo do quilowatts né? Onde foi calculado também os 5% de reajuste assim como as receitas e as despesas aqui né? É a análise da viabilidade financeira como eu comentei anteriormente né? A taxa mínima de atratividade de 9% e os parâmetros financeiros do projeto no período de 10 anos onde temos um valor presente líquido resultante em 38.336 reais uma TIR de 63,20% né? O payback de 2.73 anos e o payback descontado de 2.85 anos Esse slide aqui demonstra que o projeto ele é totalmente viável tá? Uma TIR né? Bem uma TIR interessante assim como o payback também né? Que é o é o prazo de retorno do é o tempo de retorno do investimento Próximo slide as referências bibliográficas tá? E é isso pessoal gostaria de agradecer tá? E pedir também pedir desculpas porque eu tô por mais que é uma defesa de TCC online mas eu também tô tô bem nervoso tá? Então espero ter apresentado da melhor maneira possível mas eu eu confesso que eu tô um pouquinho que eu tô um pouquinho nervoso tá? É isso Obrigada você pode interromper o compartilhamento aí? Tá Pode parar a apresentação por favor Ah tá peraí Obrigada Eu vou passar para a segunda parte aqui dos comentários da banca Como a internet tá estável eu acho que eu sugiro vocês ficarem com a câmera desligada O que vocês acham? Com a câmera tudo bem Eu acho que vai ser melhor Eu ia sugerir na verdade para a gente manter as câmeras Mas você acha que vai ficar muito delay? Não Pode fazer o teste Vamos fazer o teste então pode ligar De novo Pode ligar Tá Se começa a travar muito a gente para Beleza Perfeito Obrigada William Fica à vontade para fazer seus comentários Pessoal Então Boa noite novamente para todos Professor Daiane Boa noite De antemão pelo convite de poder estar contribuindo aqui com o trabalho do Vinícius Vinícius Você está vendo minha tela? Positivo Estou vendo A gente vai tentar manter aqui com as câmeras ligadas Qualquer coisa a gente Para manter o fluxo da defesa Vinícius Primeiro eu gostaria de parabenizar em relação a sua apresentação de uma forma geral Por mais que você falou que estava você confessou que estava ansioso mas por meio da sua fala eu não senti muito isso não Sabá acho que você foi até mais tranquilo A grande questão foi o ponto do tempo aqui Você acabou estourando bastante É Acabei estourando Por mais que teve as interrupções ali que não é culpa sua por causa da internet mas assim mesmo em função disso você ainda acabou estourando bastante o tempo Ficar mais nas próximas apresentações que você for fazer e é só um feedback mesmo É sempre O tempo que foi estipulado Está certo? Mas parabéns pela apresentação Alguns slides também eu vi que tinha bastante informação em termos de textos é sempre posso tentar simplificar fica como dica para você Está certo? Eu vou passar aqui o arquivo com as principais os principais comentários Vinícius depois vou caminhar para você e para a professora darem por e-mail Está certo? Está ótimo Alguns menos relevantes eu não vou estar comentando aqui porque são coisas que você resolve facilmente Na parte aqui já do resumo Vinícius assim tem algumas frases aqui que eu sugeri para você adicionar informações que você traz só depois para tentar já encaixar as ideias e não gerar dúvidas no leitor então coisa bem simples quando você fala das três unidades consumidoras residenciais aí já fiquei pensando será que todo mundo a mesma titularidade será que não é só que você já joga isso para a próxima próxima frase por exemplo então eu acho interessante você já condensar isso e evitar ficar gerando essas dúvidas aí no leitor beleza? Vai não sei se ele está escutando que a câmera dele está travada ele vai ter que desativar dele espera um pouco deixa eu ver se ele consegue sair e entrar de novo pede para ele entrar com a câmera desativada ele já sai internet é o problema do mundo mesmo não é é é é Você conseguiu mandar mensagem pra ele? Consegui. Talvez a gente tentar um... Olá, tá escutando? Acho que seu áudio tá desligado. Acabou a energia aqui, ô, Daiane e William? Então, tem moral aqui e acabou... Aí eu tô roteando aqui pelo celular, porque... Ah, sim, Vinícius. Então, dá pra você pelo menos escutar e ver minha tela? Não, tá tranquilo. Tô vendo. Tô vendo, William. Beleza? Não precisa ativar a sua câmera não, pra não ficar... Não comprometer mais a sua conexão aí. Beleza? Acho que eu tava comentando com você, Vinícius, em relação ao resumo. Então, tem algumas informações aqui. E eu acho que é importante você casar tudo junto, pra ficar evitando gerar dúvidas no leitor. Beleza? Eu acho que é interessante também você colocar aqui a informação referente ao inversor, né? Sempre a potência do arranjo que você colocou é do inversor também interessante. Um outro ponto que eu observei, Vinícius, em relação a essa orientação aqui do telhado, aí você fala que os modos são orientados para o norte e para o oeste. Só que fiquei na dúvida aqui, eu acho que é interessante você colocar, que é algo que você comenta depois. É se ele tá distribuído entre essas duas orientações, né? Tanto para o norte como para o oeste, que de fato é o que aconteceu, ok? Ou eu fiquei na dúvida antes de ler o seu texto, né? Será que seria para o noroeste ali, né? Que é a combinação dos dois. Acho que é interessante destacar isso, que você faz depois também. Ok? Ah, perfeito. Perfeito. Beleza? Palavra-chave indiquei você colocar aqui medição coletiva. e vou ver alguns problemas de formatação, Vinícius. Assim, é bem tranquilo de você resolver. É outro ponto também, lista de abreviação e lista de símbolos, eu percebi que tem muitos aqui que ou você não utilizou, ou você não colocou principalmente na lista de símbolos. Então, convém você varrer o texto todo e atualizar. Ok? Tá ótimo. Perfeito. Aqui na parte da contextualização, já no capítulo 1, Vinícius, eu acho que faltou você trazer aquilo que você fala brevemente no resumo, né? Mas o capítulo 1, você vai começar a contar a história, assim, de uma forma detalhada, imagina que é do início, entendeu? Então, interessa a gente já falar aqui que esses três imóveis, novamente, né? Possuem a mesma titularidade, estão localizados no mesmo local, né? Contextualizar melhor. Nessa figura 2, eu fiquei mais com curiosidade aqui, Vinícius, sobre esse consumo aqui desse imóvel, porque aqui nesse mês aqui de janeiro, né, e de julho principalmente, ele acaba destoando bastante, assim, em relação aos demais. Só curiosidade mesmo. Qual que é os meses? É o mês de janeiro e de julho no imóvel 2. Caiu bastante, assim. Ah, na verdade, é por conta das férias, né? Ah, tá. Por conta de férias. Mas então é o tipo que acontece todo ano, né? É, não, isso é todo ano. Vai ter sempre essa queda aí, geralmente nessas... Porque é o mês da escola e de férias também, entendeu? Escola das crianças e de férias. Não, beleza. Vinícius, acho que faltou também você colocar uma tabela sobre a informação do consumo total, entendeu? Eu acho que você vai utilizar esse valor até posteriormente, lá no capítulo 2. Mas acho que é interessante você colocar uma tabela aqui também com resumo de tudo, três imóveis. Tá. A somatória dos três imóveis, né? Isso. A mesma tabela aqui, só que ela vai ter que mostrar a informação total, ok? No seu texto aqui, você não comenta, Vinícius, eu acho que você não utilizou, né? Mas então não tem previsão de expansão de carga aqui para o seu sistema. Não. Não, sem previsão de expansão. Apenas, então é só para as três unidades mesmo, da forma que as cargas estão instaladas hoje. Isso, exatamente. Talvez colocasse uma frase bem breve, né? Só para reforçar isso, beleza? Acho que não é muito interessante você ficar colocando como uma ação de rua, número de casa. Não, Vinícius, você coloca só uma localização. indica na própria figura. Você acabou jogando aqui na legenda. Mas assim, em termos de formatação, né? De coesão com as ideias aqui, não fez muito sentido, não. Coloca aqui na figura, né? A latitude é dito para ela, entendeu? A legenda tem que estar junto da figura também. Dá uma olhada nisso depois. Na figura 6, você faz indicação aqui da caixa de medição coletiva. É interessante também você colocar qual que é a unidade 1, unidade 2, unidade 3. Ok? Certo. Figura 7, eu fiquei com uma grande dúvida aqui, Vinícius. Esse disjuntor aqui, do meditório de energia, ele é o geral ou ele é específico de uma... Não, são... Na verdade, as três residências, as três são com disjuntores bipolar de 60 amperes. Então, por isso que eu coloquei uma... É, nas três residências... Mas nos três, cada um está com 60 amperes bipolar... Cada um está com 60 amperes. Perfeito. É outra informação que eu coloquei, acho que foi mais adiante, acho que é interessante você falar. As três são bifásicas, correto? Certo. As três são bifásicas. Isso, exatamente. É, no texto é bom você reforçar isso, porque, assim, você comentou lá, acho que no final do capítulo 2, entende? E eu fiquei sem saber em relação às demais. Assim, eu fiquei supondo que era bifásico. Uma curiosidade, Vinícius, assim, teoricamente, porque a gente tem dois condutores de fase, né? Isso. Esses disjuntores são monofásicos? Oi? Esses dois disjuntores aqui são monofásicos? São monofásicos. Mas, assim, pela norma, a gente não poderia ter essa conexão, não, né? Deveria ser um disjuntor bifásico. Ela proíbe esse esquema de ligação. É porque é antigo, né? Entendi. É porque é antigo, mas são dois monofásicos de 60. Entendi. É porque, assim, eu acho que talvez convém você colocar no texto e destacar, né? Porque, pela norma, isso aqui é expressamente proibido, né? Tem que ser um bifásico porque as duas fases têm a conexão mecânica lá. Então, se desarmar, desarma as duas, entende? Entendi. Nesse caso, o grande perigo é, vamos supor que só um dos disjuntores desarma. Aí a outra fase continua energizada no sistema. Certo. Entendi. Então, acho que convém um comentário, senão que você vai mudar a sua instalação ou algo do tipo. Entendi. Mas só pra deixar claro pro leitor, né? Não, perfeito. Eu sei se isso tem que ser destacado, beleza? Perfeito. Indica aqui na figura 8 também o local de instalação do inversor. Isso é interessante. Figura 9, outra dica também, Vinícius, é você colocar a orientação aqui. Quem tá pro norte, quem tá para... Ah, é. É da esquerda aí, olhando a figura da esquerda aí, é a área onde tá direcionada por norte e onde tá o amarelinho aí é praticamente toda pro oeste. Ah, tá. Então, aqui o oeste, aqui o norte. É. Isso. Podia ter colocado. Vou mostrar essa informação aqui pro leitor também. Tá. Ok. Tem um ponto aqui no final do capítulo 3 que você colocou na apresentação, mas você não colocou aqui, que são essas telas do Estimate. Isso é muito interessante se colocar aqui. Só pro leitor também tem uma noção, né, fora quais foram os dados que você entrou. Ah, tá. Beleza? Uma curiosidade que eu fiquei, Vinícius, como é que você fez essa combinação aí dos dois telhados, né, um tá pro norte, outro tá pro oeste, no Estimate, pra chegar nessa vida aqui? Como assim? Eu entendi. É, porque você tem que entrar com essa orientação, não tem? Isso. Então, só que um tá pro norte, outro tá pro oeste. Mas como é que você combinou isso? Ou, a princípio, você precisou só ter essa informação aqui da inclinação, você não entra, você não entrou com a informação da orientação do módulo? É, basicamente, mais com a só inclinação mesmo. É, porque pelo que eu lembro, não sei se a Dariane também pode confirmar ou não, mas eu acho que a gente entra com essa informação da orientação, ela vai impactar, não? assim, teoricamente ela vai, eu não sei se isso tá entendendo. É, porque eu não sei como, o que ele colocou na outra parte, mas esses 19 graus aí seria só da inclinação do telhado, né, esse 4.5 é só do... É, esse 19 graus é só do telhado, só. Do telhado, mas eu não sei em relação a não ser o norte, aí eu teria que ver se tem outra... É, possivelmente vai ser um outro ângulo lá que você vai definir. Um outro ângulo, é. É. Acho que convém você analisar isso, Vinícius, porque de qualquer forma acho que tem que ser separado essas análises, né? Tá. Pensando que tá orientado pro norte e pro oeste, isso vai influenciar em alguma coisa, em alguma variável que tá lá no estimate. Certo, beleza? Dá uma conferida nisso. Você fala aqui que considerando todas as perdas, eu acho que é interessante você colocar uma tabelinha aqui e mostrar quais são todas essas perdas que você considera. Não tem certo. Calculou algumas ali, não sei se você considerou alguns valores aí típicos pra chegar nesse capítulo. Nessa parte aí, eu utilizei aquela tabela, né, do dimensionamento do professor, lá do professor Everton. Sim. E depois, no total aí, somando a parte de orientação, dos cabos, tudo, eu cheguei nesses 14,98%. Então, beleza. Mas eu acho que é interessante se colocar essa tabelinha, né, listar aquilo que você considerou e somando vai dar esse valor de 14,98%. Certo. Beleza? Já no capítulo 2 aqui, Vinícius, assim, eu acho que só a questão um pouco matemática aqui, né, que você deixou a desejar, mas em termos de dimensionamento, eu não encontrei nada crítico. Beleza? Eu acho que é sempre interessante você explicar brevemente aqui o que a equação dessa aqui representa, né? O que é a potência do inversor? Essa potência aqui do inversor, na verdade, é do lado CC, né? A máxima que ele suporte tem que ser maior que a do arranjo. O que é essa corrente aqui do inversor, né, no lado CC, tem que ser maior que 1,1? Beleza? Uma explicação bem breve, aquela mesma ideia que você viu lá na disciplina. Explicar aqui. Certo. Tranquilo? Vamos ver. Aqui que essas equações não fizeram muito sentido, e assim, você não conseguiu fechar a ideia no texto em si, né? Primeiro, você calculou esse SC aqui, eu acho que você colocou errado, né? Porque, assim, eu acho que você queria mostrar que a corrente do inversor tem que ser maior que 1,1 vezes a corrente SC. O ISC é 13,98 do módulo, correto? Certo. Então, o ISC está aqui, na verdade, né? Isso daqui seria a corrente do inversor, né? Isso, exatamente. Maior que 15,37, correto? Isso, exatamente. E aqui dá a mesma forma também, colocar que é maior, beleza? É só que essa matemática, Vinícius, mas é porque faz muito diferença. Não, não, é. Realmente, aí, eu fiz de forma errada mesmo. Beleza. Falta, tá ótimo. Eu acho também aqui, falta para você concluir, né? E mostrar, pega a atenção, a potência, a corrente do inversor e mostre, né? Que, de fato, ela está maior que todos os outros valores que você encontrou anteriormente. Certo. Eu até brinquei que é coisa chata, mas, assim, é sempre necessário, principalmente no TCC, tem que ser bem didático. Tranquilo? Certo. Você tabela aqui uma DC, ou você faz um recorte, né? Só do módulo do seu interesse, ou você indicar com alguma seta, né? A informação aqui que é interessante, o mínimo e o máximo do seu módulo. Beleza? Tá, ótimo. Então, na parte do dimensionamento, eu sugeri você reescrever algumas frases aqui, né? Porque eu achei que a definição ficou um pouco informal, você vai dar uma conferida. A sessão aqui ficou errada, né? Não existe sessão zero. Aqui também seria mais no sentido de reescrever, né? Tá faltando coesão e coerência entre as frases. Aqui eu acho que ficou meio confuso a forma como você escreveu, Vinícius. Eu acho que tem que ser bem mais direto, não é falar que a norma específica interpreta, né, o dimensionamento dos casos de sistema fotovoltaico, ela interpreta o sistema fotovoltaico como um circuito de força. Logo, a sessão mínima vai ser de 2,5 milímetros ao quadrado. Entendi. Beleza? Então, não precisa ficar comentando. Na verdade, é mais... É reescrever, né? Sim, sim. Não tem muita coisa crítica, é mais o sentido de reescrever, algumas coisas ficaram mais problemáticas, mas, assim, em termos de dimensionamento, não encontrei nenhum problema, não. Aqui está as variáveis que eu falei com você, lá você não define, né, na lista de símbolos, é importante você barrer todo o seu texto, esse V, esse D, né? Por exemplo, esse D, lá está maior, isso aqui está minuto. Entendi. Coisa assim, é mínima, mas faz muita diferença, assim, em termos didáticos. Certo. Sugeri você fazer uma conversão aqui, né? Falar que esse valor aqui é igual a 38,72, é o mesmo valor na unidade, homem por quilômetro, né? Mastigar para o leitor aqui também, né? Que bom, tipo, um pé seria... Ah, tá. Porque em cima, né, está com... Isso, só para adequar. Na tabela está homem por quilômetro, né? Você pode até destacar aqui a linha, né? Por exemplo, destaca essa linha 0,75. Assim, é a que vai bater aqui, né? O valor menor do que 38,72, né? O primeiro. Beleza? Aqui também acho que você colocou esse pior caso. Na verdade, assim, você falar que para atender os três critérios, né? Você vai escolher a maior sessão entre eles, né? De essa forma como você escreveu. Conclui também, né? Isso é importante, porque você fala de cada um, qual que você adotou no final, né? Que foi de quatro minutos quadrados. Sobre aterramento, tá ok? Pedi para você escrever algumas frases aqui também. Essa figura, o pessoal sempre utiliza ela, né? Mas eu acho que é interessante aqui você indicar onde que o módulo vai ficar disposto, né? Então, aqui teria uma fileira, né? Aqui em cima teria outra. Beleza? Deixar mais didático. Certo. Sobre o projeto elétrico, Vinícius. Começando aqui na legenda, esse transformador, de fato, ele é de 5KVA? Você fez a conferência? Oi? Esse transformador da concessionária e da rua. Ele é de 5KVA mesmo? Não, não. Foi só um valor, só foi um valor que na verdade não é 5KVA, que é de 100KVA o da rua. É ou não é? Não entendi. Não, aqui o transformador da rua, ele é de 100KVA. Ah, tá. Porque 5KVA aqui, eu fiquei pensando, é residencial, urbano, não faz muito sentido. não volta um valor. Não, não, é 100KVA. Uma conferida depois. Ok? Você comenta aqui na respeito da norma da Enel, assim, você fala que o sistema tem que atender esse acesso à redistribuição. Acho que vale você confirmar, né, que o Suprajeto também atende. Beleza? Não só falar que, teoricamente, eu precisaria. Sugeri também você subir essa figura, Vinícius. Beleza? Ocupar esse espaço aqui, tem como trazer ela, não teria problema. O seu diagrama unifilar, eu fiquei com dúvida aqui em relação a Stringbox CC. Ela está embutida no lado CC do inversor? É isso? Ela está embutida. Embutida, né? Sim. Beleza. Só uma dúvida. E faltou você indicar aqui, quais são os condutores do lado CC, né? É o positivo e o negativo, correto? Você só fala, está passando dois condutores, mas qual que é a natureza dele, né? Mas no diagrama unifilar, você sabe como é que identificam, William? É, o pessoal traz um, puxa uma setinha aqui, Daiane, coloca, né? Polo positivo, polo negativo. Entendi. Essa carga instalada também é de 5K? Oi? Essa carga instalada aqui é de 5K? Das três residências? Não, é... Não é... Não chega a 5K, não. Entendi. É bom você fazer uma melhor estimativa. Eu acho que vai ficar mais condizente. Beleza? E no transformador, eu acho que você inverteu a ordem, né? Você colocou 3.8 no lado da residência e 220 no lado da rede. Ah, é verdade. Beleza? Aí, a média ficou para a residência, né? 3.8. É, não tinha. Ok? E corrige o valor da potência também. Tá. É, Vinícius, multifilar aqui é a mesma coisa, pode subir para deixar todo esse espaço ali em branco, dá para subir com a figura. Ok? O multifilar, você não colocou a legenda, é interessante também. Tranquilo? Tá. Aqui você fez a representação, positivo, negativo, certinho. Aqui vai cair na mesma questão que eu falei da carga instalada, né? E transformador também é a mesma coisa aqui, 3.8. Tá invertido, né? Já tá invertido. Aqui também é interessante se representar a fase RST, deixar o T vazio aqui, só para indicar, né? Que o secundário também é trispásico. Ok? Deixa só ele flutuando aqui, mas é importante indicar. Perfeito. Corrigir a potência aqui do transformador. Capítulo 3, Vinícius, já estou fechando aqui. Eu fico com dúvida em alguns pontos, mas também, assim como dois, não encontrei nada crítico, não, né? Primeiro, tem algumas informações aqui a respeito da taxa de iluminação dos imóveis aqui, né? Você acaba comentando que ela é diferenciada, né? Aqui é diferenciada por conta do valor de consumo, entendeu? Sim. Como isso, como o terceiro imóvel, ele apresenta uma média de consumo mensal de 400 kilowatts, então, a taxa de iluminação é diferenciada das outras, dos outros dois imóveis. Então, conforme, quanto mais o consumo mensal, você paga mais pela taxa de iluminação pública. Não é um valor fixo, entendeu? Sim, sim. Eu reforço novamente o que eu falei no capítulo 1, acho que tem muitas informações ali, tipo de fornecimento, nessa diferença entre as taxas. É importante você já deixar claro para o leitor lá, beleza? Então, acho que eu reforço essa parte lá no capítulo 1, essas informações. Aqui é a repetição de termos, né? Acho que não ficou muito legal, só para reescrever, coisa bem simples. Quando você fala que é equipamento, na verdade, seria o kit? Oi? É, os módulos e o... os módulos, o inversor e o... O cabeamento. O cabeamento, a parte de estrutura e tudo. Acho que idealmente o kit, né? O equipamento, você vai ficar pensando... É, só o inversor, né? Isso, é. Nem se compara o módulo como equipamento. Sim. Beleza? É, reescrevi alguns termos aqui. Esse preço do inversor, ele veio separado lá quando você fez o orçamento, nesse valor, de R$4.800? Oi? Esse valor do inversor, ele já veio separado lá na cotação que ele fez, dentro dos R$13.000 aqui? É, ele está separado. Ah, tá. Então, você pegou essa informação também da mesma cotação, né? Isso, exatamente. Beleza. Em relação ao fluxo de caixa, quando você vai calcular despesa, Vinícius, eu fiquei com dúvida nesses dois valores aqui que você considerou, né? Porque, assim, nessas premissas aqui anterior, você não comenta sobre esse R$321 e esse R$1.458, né? Assim, eu também não consegui identificar ele em outras partes do texto. Ele estaria relacionado com o quê? Consegue lembrar? Primeiro, ok. Por exemplo, R$4.50 aqui, você colocou, né? Que é o curso de limpeza. Isso. Não é iluminação e... Isso. Esse R$321 é da iluminação e esse R$1.458 é da taxa mínima. R$1.458... É porque esse que você calculou antes aqui é para um mês? Ou eu estou viajando? Produção média mensal. É, não. É tudo mensal. Entendi. Mas então, você escalou aqui para o mínimo, né? Isso, o mínimo e iluminação pública. Entendi. É, talvez você coloque só a multiplicação que você fez aqui, né? Para não ficar confuso. É, só no texto aí eu coloquei, mas eu não... Na hora da equação aí eu não separei porque eu falo aí o cliente terá como despesa o curso da usina, né? Que é os R$19.000 acrescidos da mão de obra, né? Que no caso é os R$450, a taxa mínima de energia, né? Que somando tudo dá R$1.458 mais os R$321 que é referente às taxas de iluminação. Beleza. Aqui é mais uma conta também, Vinícius, que eu não lembro de ter visto no seu capítulo 2 que é, por exemplo, esse valor aqui da produção anual, né? Acho que é interessante você colocar também no texto, ok? Beleza. Algumas partes do texto você colocou que escreveu de forma pessoal, né? O texto recentemente sempre escreve de forma impessoal, beleza? Vou registrar bem. O cenário de avaliação do seu fluxo de caixa, Vinícius, eu acho mais interessante você pegar um horizonte ali de 15, 20 anos, ok? Eu acho que 15 anos acima de 10 anos, né? É, porque como tem a troca ali no período de 10 anos, só para a gente ver, né, como que isso vai impactar ali no fluxo descontado, no saldo descontado. Certo. Beleza? Acho bom você estender só para a gente ver esse impacto aqui no décimo ano, ok? Não que isso vai mudar o resultado final aqui, né, da parte dos seus índices, mas só para a tabela ficar mais realista e ele ter uma perspectiva aí dessa questão da tração. A criação de 10 anos, né? Ok? Se tem mear aqui em torno de 9%, teve alguma justificativa? Não. Na verdade, na verdade, não teve justificativa. Vou ser bem sincero. eu levei muito em conta o trabalho dos outros alunos, praticamente, quase não, 100% de... É o valor tipo, né, que o pessoal estava utilizando. Utilizaram a taxa de 9% e eu acabei indo no... Eu sempre acho interessante, Vinícius, tentar fazer uma análise, assim, de escolha mais matemática, né, porque algo típico ou algo relacionado com isso, sei lá, pegar a média em intervalo de tempo, sabe, mediana, assim, fica como sugestão. Não, perfeito. Perfeito. É, eu não sei bem sincero. Eu não sei se falou se é justificativa, né? Não, sim, eu vou ser bem sincero que eu acabei utilizando a mesma taxa que 100% dos outros alunos utilizaram. Não teve justificativa mesmo. A tia aqui também, né, vivenciou o bom projeto que você fez. Na apresentação, eu vi que nas referências acabou trocando aqui o acesso, né, mas tem umas aqui que ficou desatualizadas em 2018, em 2022. Ah, é. Dá uma atualizada, senão o pessoal vai falar que você faria o TCC em 2018. É, não, eu coloquei e acabou. Beleza, Vinícius? Eu sugeri, se a gente tirar essa primeira folha aqui, tanto do módulo como do inversor, ela não tem muita informação, assim, necessária. Deixar mais na parte da ficha técnica, né? É só a ficha técnica aqui, tanto do módulo como do inversor, e às vezes eu sugeri você melhorar, porque está com a qualidade bem comprometida aqui. Está apagado, né? Beleza? Tá. Quem for consultar posteriormente, né, tem uma boa referência. Beleza, Vinícius? No mais é isso, né, a gente está com esse molde agora de banca única, então agradecer novamente à professora Daiane, né, parabenizar também, Vinícius, pelo seu trabalho, né? Acho que, assim, foram poucos, um ou dois ali, né, erros, assim. Um é mais a questão estrutural, que foi a questão daquela utilização dos dois monopásicos lá, né, mas é igual você falou, a instalação antiga, hoje não pode mais, mas, assim, é bom você deixar bem destacado. Sobre a questão lá do transformador, né, o resto, assim, foi um ponto bem tranquilo, não teve nada crítico, né, em relação ao dimensionamento em si, o que você realizou de fato. O análise de viabilidade também demonstrou, né, o ótimo projeto que você realizou, ok? Parabenizo novamente pela sua apresentação, né, eu acho que você foi bem seguro, na verdade, você não mostrou nervosismo, ansiedade, algo do tipo, ok? Só o funcionário da orelha aí fica na questão do tempo. Eu sei que também, né, você teve a questão de internet, é algo que a gente não... É, na verdade... Eu tentei até mandar uma mensagem para a professora Daiane, porque aqui começou uma tempestade aqui e acabou a energia, começou... Aí eu tentei rotear o computador pelo celular, que a internet ainda tinha, mas estava bem complicado. Essa época do ano agora já começa, né? É. E eles devolam a palavra para a professora Daiane. Sim, sim. Excelente, muito obrigado, Ilha. É, Vinícius, se você quiser tentar ligar a câmera de novo, só para a gente terminar aqui a última, tá? Claro. A gente consegue. Agradeço aí pelos comentários, o Ilha, sempre são muito valiosos os comentários da banca, né, porque às vezes a gente lê o texto e passa muitas coisas despercebidas, né, quando a gente está lendo, então, muito obrigada pela dedicação aí, pelo tempo que você dedicou à leitura do trabalho. Vamos passar para a parte, então, da deliberação, né? Queria aparecer aí do Ilha sobre a aprovação ou não do trabalho do Vinícius? É, com certeza, Daiane, está aprovado, né? São coisas mínimas, assim, que o Vinícius vai ter ali que modificar, né? Mas, igual eu falei, não tem nada crítico no texto, com certeza está aprovado. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, parabéns, Vinícius. Muito obrigado. Agradecer ao professor William, à professora Daiane também, pelo apoio, pelo suporte. E, assim, por, né, por me dar todo esse suporte aí durante a, né, a realização do, da defesa, né, do TCC, tudo, sempre, sempre disposta a tirar dúvida, a analisar, sabe, através de mensagem ou através de e-mail. E eu só, só gostaria de agradecer mesmo pelo, pelo tempo disponível, tá, o professor Daiane. E, e é isso, agradecer a você, agradecer ao professor William também pela disponibilidade de estar, né, pelo tempo de estar aqui na banca. E é só isso, só tenho a agradecer e pelo, pelo ótimo curso que vocês oferecem aí, tá, e, nossa, sensacional, muito bom mesmo. Tô, fiquei muito contente, né, pelo, pelo aprendizado, pelo que foi passado, pelos ensinamentos, e só tenho a agradecer mesmo de coração. Muito obrigada, Vinícius, é sempre um prazer pra gente ouvir esses comentários de vocês, né. Então, vou encerrar a gravação aqui. E aí, tá, tchau. Tchau.